Este aqui é o Moto G, aparelho recentemente lançado pela Motorola aqui no Brasil. E ele faz algo parecido com o que o Nexus 7 fez para os tablets. Ele é um aparelho com uma ótima experiência, mas que não traz um preço assim tão pesado na hora de pagar. Assim que pegamos ele, a tela é a primeira coisa que chama a atenção. Ele não dá a impressão de ser um aparelho de entrada. Ela tem resolução HD e independente do ângulo que você mova, ela tem pouca distorção, os contrastes são muito bons. Então dá inclusive a sensação de que você está mexendo em um aparelho do segmento intermediário ou até topo de linha. A construção dele também é muito boa. Ele é um aparelho que tem um formato bem parecido com o que nós vimos no Moto X. Com essa curvatura aqui na parte de trás. E um acabamento bem encaixado. Então realmente não te dá a sensação de que você está pegando um produto de entrada. Ele parece realmente algo de um segmento acima. E outra coisa bacana dele é o encaixe na mão. Ele tem um acabamento em um plástico mais áspero. Então ele fica bem firme e essa curvatura encaixa legal na mão. A tela dele é de 4.5 polegadas. E apesar de ser de entrada, vocês veem que as bordas não são muito grandes. Então ele fica com um tamanho que, para o meu caso aqui, encaixou muito bem. É bem confortável usar ele com uma mão e consiga alcançar todas as pontas sem nenhuma dificuldade maior. Além da tela, outra coisa que destaca bastante nesse aparelho é o seu hardware. Ele tem uma CPU quad-core de 1.2 GHz e 1 GB de RAM. Essas duas características são muito boas. Porque principalmente a RAM é um limitador complicado no Android. 1 GB realmente é um valor ideal para você ter essa fluidez que vocês estão vendo aqui, que eu consigo navegar legal. O processador quad-core também se sai muito bem na maior parte das coisas que a gente usa. Para ter uma ideia do desempenho da CPU, a gente pode ver aqui no AnTuTu que ele tem um score de quase 17 mil. E para vocês terem uma ideia, isso é bem próximo a aparelhos como o Galaxy S3, topo de linha da geração passada, e o Nexus 4. Ele conseguiu se inserir entre os dois aqui. Claro que aqui, nos topos de linha, tipo LG G2 ou Galaxy S4, eles vão ter o dobro de desempenho. Mas no uso cotidiano eu não consigo perceber essa diferença. O sistema flui muito bem. E assim, na outra parte do hardware relacionado a GPU, ele já é um pouquinho mais modesto. Nós, por exemplo, podemos pegar aqui o 3D Mark, que faz um teste mais pesado relacionado a área de GPU mesmo. E a GPU dele não é que seja ruim, mas aí ele já também não consegue ir tão longe como a gente vê em outros aparelhos. Então, vocês veem aqui, tem uma série deles aí, os principais. A gente vai descer bastante até achar o Moto G. Que está logo aqui embaixo. Apesar disso, a performance dele em games não é comprometida. Então, vamos abrir aqui o Real Racing 3. Então, apesar da GPU dele não ser necessariamente a mais potente que a gente tem disponível, ele ainda assim vai conseguir se virar legal em games. Aqui o game, a gente comparou ele em outras plataformas, ele roda com gráficos melhores. Ele dá uma reduzida para conseguir rodar legal aqui no Moto G. Mas ainda assim, considerando que é um aparelho aí, um segmento de entrada, quase intermediário, eu acho que não tem muito que dê para reclamar da performance. Principalmente porque ele não tem problema em fazer multitarefa. Então, vocês veem que o sistema não ficou travado, apesar do game. Então, dá para jogar, não vai ser o dispositivo final para quem está pensando em games, mas ainda assim, o desempenho dele é bem bacana. Outra coisa que nós podemos testar aqui é um vídeo em Full HD, que também não vai ser problema nenhum para esse aparelho aqui. Caso você fique enjoado de ver robôs gigantes e queira alternar, não que isso seja possível, não tem como enjoar de robôs gigantes. Mas, ó, você vê que a alternância é bem tranquila. Quase não deu para perceber, ó. Vou tranquilo de um para o outro, sem dificuldades. Então, você vê, é um aparelho de entrada, mas a experiência dele é muito boa. Eu não sinto aquela coisa do tipo, paguei barato para um aparelho. Você tem a sensação de ter a experiência ideal do Android. Além desses recursos, é claro, uma hora nós íamos ter que esbarrar nas limitações. E a primeira delas é já uma limitação tradicional dos aparelhos da Motorola. Está aqui atrás, que é a câmera de 5 megapixels. Ela não se sai muito bem em praticamente todas as situações que nós testamos. Uma coisa que me incomoda bastante é principalmente o foco automático dela, que é bastante ruim. Você precisa fazer o foco manual para que ele funcione legal. Você tem que determinar para o celular onde é que você quer focar, onde você quer fazer a exposição. E aí, ele se sai melhor. Mas, ainda assim, mesmo com você ajustando um pouco mais as coisas, ele não é excepcional. Então, por exemplo, aqui nós temos umas fotos em condição bem boa de luz. Deixa eu ver que o vermelho deu uma estourada aqui. Mas, assim, mesmo em lugares mais claros, ela faz fotos ok. Não dispensaria totalmente a ideia de uso dela em lugares mais claros. Mas vocês vão ver que é só dar uma complicada um pouquinho. Vamos pegar uma situação aqui que eu bati uma foto um pouco pior. É só você complicar um pouco mais a vida da câmera que ela vai se perder. Tipo, existe algo aqui, ele só não está aparecendo. Porque é um lugar muito escuro e ele não tem a menor chance de fazer. Aqui temos outro exemplo que é uma quadra meio mal iluminada, muita gente se movendo. E o resultado é que é difícil fazer alguém ser mais do que um borrão nessa foto. Se vocês forem observar também, nós temos um granulado já bem pesado aqui. Então, se estiver escuro, o que você vai conseguir é um treco granulado e borrado. Então, eu não consideraria o aparelho ideal para quem se importa com fotografia. Você vai encontrar outros aparelhos da linha Xperia ou Nokias com Windows Phone que vão estar também nesse segmento de entrada e que vão conseguir se sair melhor. É realmente um dos pontos negativos. Outro ponto complicado desse aparelho é a memória. Porque a Motorola somente incluiu a memória interna. Você não tem a opção de usar um cartão micro SD. Então, você está limitado à memória de ou 8 GB ou 16 GB, dependendo da versão que você escolher. 8 GB é algo que você vai encher bem rápido se você começar a instalar muitos jogos ou começar a bater muitas fotos, por muitas músicas. E realmente, um cartão micro SD resolveria isso fácil. Mas não é o caso aqui. Eu trocaria tranquilamente a opção. Esse modelo, inclusive, tem essa. Ele tem dois cartões SIM. Com certeza, eu trocaria fácil a opção do segundo cartão SIM por uma entrada para cartão micro SD. Mas não é. Infelizmente, a Motorola não pensou nisso. Bom, esse é o Moto G. Está no mercado brasileiro pelo preço de R$ 649,00 em sua versão de entrada. Esse de nós tem dois cartões SIM. Ele está por R$ 699,00. Nós temos também algumas outras edições que acompanham fone de ouvido, mais memória. Aí já custam ali para casa R$ 799,00. Então, vocês vão encontrar essas variações. Eu creio que hoje seja o melhor Android de entrada. Então, se você tem condições de pagar o valor dele, os R$ 649,00, mas esse é o modelo ideal para você entrar no mundo Android com qualidade, sem sentir nenhuma perda por ter comprado um aparelho de entrada. E a única chance de você encontrar uma experiência positiva em smartphones por um preço menor que isso é partir para aparelhos com Windows Phone, que aí você vai encontrar opções como o Lumia 520, que são mais baratos, mas com Android, esse aqui hoje eu creio que é o melhor aparelho pelo seu dinheiro. Essa foi a análise do Moto G. Mais detalhes vocês conseguem encontrar ali no nosso site, na review completa em texto. E fiquem de olho para o nosso canal no YouTube para mais novidades de smartphones e tecnologia. Um abraço! Tchau, 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 tchau